Cruzeiro é o sexto time com menor investimento em 2024 e repete 2023 Eu vou falar isso aqui para vocês daqui a pouco Mas antes, hoje 7 de 3 de 2024, vamos com as principais manchetes do dia Manchete da nossa raposa Cruzeiro prepara time para enfrentar a equipe do Tombense no jogo de domingo às 19h30 Com a narração exclusiva aqui do Tempo da Bola GB, é um assunto pertinente Vamos falar de ingressos, de como está sendo a venda Bastidores, Cruzeiro tem o sexto menor investimento de 2024 Para essa temporada inicial, janela fechada 18 deste mês é o sorteio da Sul-Americana Jogadores emprestados do Cruzeiro são 12 Contratação, e agora? Como vai ficar? E as deficiências? É tudo isso Cruzeiro lança também time de futsal, o que é mais uma modalidade E a gente vai falar deste assunto Antes de iniciarmos a nossa prosa legal aqui para falar do Cruzeiro Porque nós estamos munidos de temas Munidos, né? De temas importantes Munidos, né? De temas importantes Para que a gente possa Para que a gente possa falar aqui Com vocês, vamos lá Antes eu quero pedir a todos Se inscreva no canal, é muito importante A inscrição de cada um Também acione o sininho Para que todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui O Youtube possa te notificar E dizer, olha lá, o Sandron está ao vivo lá Vamos lá Ou o Sandron, ou o Mazola Estão lá Gente, vamos lá Hoje, quinta-feira Temos aí quinta, sexta, sábado Mais dois treinos Com o treino de hoje Mais um, mais três treinos importantes Para o Larcamon Decidir o time que vai jogar Contra a equipe do Tombense Na verdade A gente espera por pouca mudança E pela lógica do treinador A gente vê também que ele deve preparar poucas mudanças Agora fica uma pergunta Se Fuentes Vidialba Álvaro Barrial Serão titulares? Esta é a grande pergunta Que a gente Insiste, né? Em saber E eu acho Agora O que você me pergunta Sobre Esses três jogadores Eu, na minha opinião Na minha humilde opinião Aqui no tempo da bola Gebeira Eu não sou O mandatário lá, né? Mas eu acho Que o Sifuentes Ele já deveria sim Ter uma posição garantida De titular Na equipe do Cruzeiro Se você olhar o sistema De defesa do Cruzeiro É um sistema muito É... Está muito bem, né? Através do João Marcelo E do Zeyvaldo O Vidialba ali Pode estar entrando também E assumindo a titularidade Mas Para este próximo jogo Eu acho um pouco complicado O Barrial também Esse sim É o mais certo Que vai ficar no banco de reserva Não tenho dúvida sobre isso Mas é um jogador Que pode ser aproveitado Durante a partida E... Será muito importante Que a gente veja também O potencial Deste jogador, né? Então, está na mão De Larcamão aí Vamos ver o que ele vai fazer Para este jogo Contra a equipe Do Tom Benz Eu acho que o Cruzeiro Tem que... Não pode colocar o regulamento Debaixo do braço, né? E tentar uma vitória importante Até porque o clima Vai ser muito favorável Vai ser por quê? Porque os ingressos, gente Já estão se esgotando Estão sendo vendidos, né? Em Coronel Fabriciano No Vale do Aço Que eu estou dizendo Em Coronel Fabriciano E Patinga e Timóteo Esses três... Estas três cidades Estão tendo custo De atendimento, viu gente? Para vender Os ingressos para este jogo Algumas pessoas reclamam Do preço Cem reais Outras cinquenta Mas é um preço Não muito alto Também não muito baixo, né? Aí depende Da questão Financeira De cada um Com relação A questão De ingressos Mas está bombando A torcida está fazendo festa A torcida está Está feliz Está numa alegria Tremenda Para Aí receber o Cruzeiro No E Patingão Lá vai ser mais uma Casa Nossa Sem dúvida Não tenho dúvida Sobre isso Pessoal Antes de eu entrar Aqui nos bastidores Eu quero pedir A vocês Sejam membro do canal Ajude esse canal Sobreviver É muito importante Que você ajude Aqui nós temos Quatro modalidades Uma de R$ 2,99 R$ 4,99 R$ 19,99 E R$ 99,99 Se você ajudar A gente Você vai estar ajudando Um canal cruzeirense A sobreviver E tal Um canal Que dá Vez e voz Ao cruzeirense Isso é muito importante Esse é o canal Da família cruzeirense Que precisa Do apoio De todos os cruzeirenses Se inscreva Viu gente Vamos lá gente É o que mais está falando Aqui O DataFood O DataFood Fez uma pesquisa Sobre investimentos E mais uma vez O cruzeiro É a sexto menor investimento Aí repete 2023 Na verdade E nós vamos conviver Com isso aí Mais uma vez O cruzeiro não fez Grandes contratações As contratações Que o cruzeiro fez Aqui olha Foram nove Contratações Mas que Gerou recurso Dinheiro mesmo Foi a do Romero De Neno Vidialba E Bahial Sendo aí Romero O mais caro De todos Cinco milhões O cruzeiro pagou Para este jogador Então O cruzeiro está Atrás de Cuiabá Atrás De Fortaleza Todos fizeram Investimento maior Que o cruzeiro Foi a Cuiabá 14 milhões Fortaleza 30 e tantos Milhões E como sempre O Flamengo Uma coisa desproporcional Muito desproporcional O Flamengo Fez um investimento De 158 milhões 158 milhões Enquanto o Botafogo Agora Acordou Fez um investimento De 131 milhões Aí vem Vasco Vem os outros times Atlético Mineiro Todos 42 milhões Então É realmente Então é realmente Fora um investimento Alto Internacional 50 e tantos Milhões Uma coisa de louco E o cruzeiro Um time mais uma vez Modesto Para a disputa Deste ano Esperamos Que pelo menos Nós tenhamos sorte Nas contratações Que o Sifuentes Vem barato Mas que seja um baita Jogador e arrebente O Vidalba Vem barato Que seja um baita Jogador e arrebente Então É isso que nós Estamos desejando Que o Verão Ele possa se recuperar E venha E arrebente também O Dineno Marque gol adoidado É isso que a gente espera Do Cruzeiro E o Sifuentes Seja realmente Esse jogador Da expectativa E esse menino Barrial De 23 anos também Que ele seja Surpreendente Aqui no Cruzeiro Aí Não vai valer Esse investimento não Viu Bengão Se o Cruzeiro Se esses jogadores Jogarem o que a gente Está esperando deles Eu acho que Esse investimento aí Seus aí Corinthians Tal Não vai ser lá Essas coisas não Mas Vamos ver né gente Gente Para essa temporada inicial Janela fechada Cruzeiro não trouxe O jogador Que todos Estavam esperando O jogador de perada Do lado direito Cruzeiro vai penar Com isso No preparado Então o Cruzeiro Já era o momento Do Cruzeiro Trazer novamente O João Pedro E o Fernando E o Cruzeiro Tem hoje Quem? O Robert Então vai ser aí Uma deficiência Muito grande Está na hora Do Cruzeiro Trazer Esses jogadores Retornarem Esses jogadores Porque vai ser deficiência E o Cruzeiro Também estava querendo Mais um centroavante Agora não teve jeito Vai ter que ficar Como papagaio mesmo Papagaio E vai ficar aí Ele, ele O Rafa Silva E o Dineno Na verdade O Cruzeiro Queria três Três jogadores Nesta posição Então fica aí A colocação Gente Mas talvez O grande investimento Do Cruzeiro Também Para ultrapassar Todos eles É no meio do ano Investimento De 64 milhões Que é no Matheus Pereira E o Cruzeiro Precisa dessa contratação Talvez o Cruzeiro Segurou os cofres Os money Nos cofres Para contratar O Matheus Pereira Que para mim Também está de bom tamanho Que é um cracar de bola Esse cara vai voltar A jogar bola E vai arrebentar Vamos lá Dia 18 deste mês É o sorteio Da Sula Sula americana Que importância O Cruzeiro é pote 1 Tem pote 1 2, 3 e 4 Né E vamos ver Qual é o time Que o Cruzeiro Vai pegar Na primeira fase Da Sula É muito importante Hoje me parece Tem alguns jogos Aí né Para definir Tudo aí Quais são Os times E os potes Que vão ficar Para que seja Feita Feito o sorteio Aí nós vamos Ver tudo isso aí Hoje é o último Dia de jogo De jogos Né Para definir tudo isso aí Na Sula Né Nós estamos também Com muita expectativa E que o Cruzeiro Possa fazer Uma campanha Excelente aí Gente Jogadores do Cruzeiro Foram Emprestado 12 Olha também No montante A gente vai vendo Vai vendo Quer dizer Por que eu estou falando Isso aqui hoje Porque hoje fecha a janela Fecha tudo E a gente tem que Fazer um balanço geral Né Eu já falei aí O balanço Da Data Foot Né Que fez aí Com relação aos investimentos Dos times E agora Eu estou falando Dos jogadores emprestados Do Cruzeiro Que foram Juan Santos Fernando Henrique Everton Matheus Davola É que já está emprestado Empréstimo Vence demais Mas está contundido Fazendo o seu trabalho De recuperação No Cruzeiro Lucas Oliveira Estênio Rodrigo Basilo Goleiro Paulo Vitor Claudinho Henrique Rodrigues Neto Moura Ian Lucas E por último O que eu quero dizer Para vocês Hoje o Cruzeiro Lança Mais uma modalidade Que é a modalidade De futsal Futsal Quem não lembra De Falcão De Tobias De grandes jogadores Que jogaram futsal Me parece que as frangas Parece O time de Vespasiano Tinha um futsal Nos anos 90 Um futsal muito bom Por sinal Então agora Espero que o futsal Do Cruzeiro Também seja Um futsal Que venha Para ganhar títulos E mais uma modalidade Para nós Cruzeires Esses torcedos É isso aí Se você gostou Desse vídeo E de tantos outros Que eu venho Produzindo aqui Leve para mais pessoas Aí E faça uma propagandinha Ajude a gente A crescer Na plataforma Sandro Braga Para o Tempo Da Bola GB Fui Fui Nação É isso aí Obrigado.